Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil City of Samba and Beautiful Songs Deep in our soul with bliss Rio, we will love you all life long Our happy hearts sing and sing Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Verso do samba e das lindas canções Que vivem na amada gente Rezo o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil